O Colégio Cívico-Militar Castro Alves de Pato Branco homenageou os alunos que se sobressairam em aproveitamento escolar, participação e comportamento nas aulas e atividades do terceiro trimestre letivo de 2023. O governo federal, através do Ministério da Educação, extinguiu os colégios cívico-militares no país, mas no Paraná, por decisão do governador Ratinho Júnior, eles continuaram existindo. São 206, o Estado libera o Brasil em número de colégios cívico-militares, como este, em que estamos aqui, o Colégio Cívico-Militar Castro Alves, em Pato Branco, que registrou esta homenagem aos estudantes, professores e servidores da escola. Pato Branco possui três escolas cívico-militares, a Escola Cívico-Militar Rui Barbosa, na zona sul da cidade, a Carmela Bortotti, na zona norte, e o Colégio Castro Alves. A solenidade de mérito aos alunos é uma das características do método de ensino, destaca a professora Marli Saltier, diretora da escola. Para nós é um momento muito importante, porque são os alunos que se destacam na escola cívico-militar, no Colégio Cívico-Militar. Isso acontece a cada trimestre, e nós temos hoje alunos aqui que, nos dois trimestres, não tiveram nenhum dinheiro e falta. Isso é muito importante, que o aluno esteja na escola, porque estar na escola é sinônimo de aprendizado. A homenagem recebe o nome de Aluno Destaque. A cerimônia contou com a presença de professores e familiares de alunos. Gabriel Alves da Silva, aluno do sétimo ano, relata que participar do Aluno Destaque é um momento de muita alegria e orgulho. Muito gratificante, né? Por causa que a gente aprende mais. Nesta cerimônia, cem estudantes foram certificados com o melhor desempenho, representando notas, frequência e comportamento exemplar.